Bom, estou chegando aqui no meu trabalho novo e pra começar tudo, não estou mais na televisão. Vamos? Vamos? Vamos. Vamos. Estamos aqui mais um dia. Ela acabou de ver um gambá, ela falou. E o smell, cheiro de gambá está aqui. Dá bom, filha. Tem muito gambá na minha redondeza que eu moro numa... Meio que uma... Sei lá, um rio, uma montanha... Eita, sou! Tem um gambá morto ali. Eita, sou foi ruim, né? Eu sou de São Paulo, não sou mineiro, né? Nossa, tem um gambá morto ali na rua. Então, rapaziada, hoje começa mais um dia. Tem que fazer compra. Vou no mercado com a pequena. Depois vamos dar um rolê. Não sei muito o que vai acontecer, mas é um diazão louco hoje. Vou abrir a porta do carro aqui para poder... Olivia, por favor, né filha? É isso, rapaziada. Partiu. Vamos para o mercado. Esse vai ser o início do dia hoje. Fui. Nele, diga. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Como eu aprendi? Mas não funciona! Bom ó, primeira parada do dia hoje. Vamos no Vons, no mercado, comprar algumas coisas que eu preciso. E depois vamos no outro mercado que é o que eu prefiro, que chama Trader Joe's. Mas aqui eu vou comprar água, feijão, uns arroz, uns bagulho É isso Pra cá filha Partiu rapaziada, foi Bom, finalizada a compra no Vonz Agora a gente vai pro Trader Joe's, onde eu costumo comprar comida Que eu só comprei umas garrafinhas de água, parada pra lavar roupa, essas coisas E feijão, que eu gosto de comprar o feijão aqui também, que eu não gostei muito do feijão do outro Que uma vez eu comi e não tava com gosto bom, então já não gostei, então não comprei mais E aí, comprei água também, que eu já falei na verdade Gastei 30 dólares no mercado, nem comprei tanta coisa assim E agora provavelmente eu vou gastar mais uns 50 dólares no outro, mas já vou comprar comida pra semana inteira Para pra pensar, eu ganho em dólar, então não converta pro real Mas 50 dólares pra comer a semana inteira não é muita coisa Porque às vezes você gasta 50 dólares numa saída num restaurante Então... E eu cozinho todo dia em casa, faço comida em casa Pelo menos 5, 6 dias na semana, certo? Partiu! Vem, Olivia! Bom, hoje tá aquele vlog vlogadão falado demais Dia de função e mercado, coisa do tipo Hoje tá meio frio, San Diego tá começando a esfriar E esta semana agora, na sexta-feira, eu tô indo pra Buffalo em Nova York Fazer minha primeira viagem com o time que eu trabalho agora Então vou fazer um vlog nessa também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, finalizei a compra aqui no Trader Joe's E na real foi muito mais do que eu imaginei que ia ser Eu achei que ia gastar uns 50 dólares Eu gastei 90 Mas comprei bastante coisa Então vai ter coisa até pra mais de uma semana Comprei coisas essenciais, né? Que são a mistura da comida E aí ele vai ganhar um perolito Agora partiu pra casa colocar essas coisas na geladeira Que também eu comprei umas coisas congeladas Porque também eu não sou de ferro E tem um inox de molho branco Que eu já até fiz um vídeo muitos anos atrás Que é muito bom Então é o Wilson Bora pra casa deixar essas coisas lá Bom, tô de volta em casa Agora é hora de guardar tudo que eu comprei no mercado Gastei hoje 110 dólares de mercado Mas vai ser, meu, umas duas semanas Então é bom Porque na realidade eu cozinho muito arroz e feijão em casa A Olivia come muito feijão Eu também gosto de comer muito arroz e feijão, né? Brasileiro, que bom que somos, né? Comemos muito arroz e feijão E comprei umas misturas Tô cansado porque eu tive que trazer um monte de sacola sozinho E bora agora guardar tudo Eu vou dar uma dica muito boa Se você mora nos Estados Unidos E você tem acesso ao Trader Joe's Eu não sei qual estado que tem Eu sei que aqui na Califórnia tem Eu já vi um em Boston também Eu vou te falar Se você quer fazer uma comida boa, rápida Não vai ser das mais saudáveis Mas é rápido se você tem filho que nem eu Com fome lá pedindo pra fazer comida Isso aqui, ó Esse nhoque aqui é muito bom E é muito barato Custa R$2,99 Muito melhor que você pegar e ir até o McDonald's E comprar hambúrguer no McDonald's Então isso aqui você come E come mais uma pessoa junto Então por R$2,99 Você faz esse nhoquezinho aqui Bom E aí que eu fiz também Eu pego no Trader Joe's Comprei um pão E aí eu coloco o pãozinho aqui Pra dar aquela esquentada Certo? E é isso Essa é uma dica boa pra você Que mora sozinho nos Estados Unidos Ou tem família Ou filho Que quer fazer uma parada rápida Não quer comer junk food Que é McDonald's E esse tipo de coisa Nhoquezão irado Certo? Valeu Tchau 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 Tchau